O exílio já passou, a canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte disse, amo agora, você está Descute no seu olhar e deixe o mundo perceber Que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você O seu choro já sou, como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi, por ondas de amor até que se tornou Um jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez O exílio já passou, a canção tem que voltar O Deus que restaurou a sorte disse, amo agora, com você que está Que a sua alegria Que a sua alegria não é fantasia, é um novo dia, Deus é com você O seu choro já sou, como um deserto árido de dor Mas ele invadido foi, por ondas de amor até que se tornou O jardim fechado do Senhor Deixa ele passear no seu interior Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Abre as janelas da alma pra ver as coisas que Deus preparou pra você Ninguém viu, nem ouviu, é inédito, você precisa crer Se suas lágrimas molham o chão, comece a cantar a canção de Senhor Aleluia, aleluia, volte a ficar como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Como quem sonha outra vez Aleluia, aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar Aleluia, volte a sonhar